Agora tá na hora, deve ser agora. Tá na hora da previsão do tempo. Dever ser agora. Terça-feira, Três Lagoas já amanheceu com um clima bem agradável, né? Garoando em alguns pontos da cidade. Hoje, a máxima aqui em Três Lagoas será de 32 graus. O sol deve aparecer, mas as nuvens de chuva não vão embora. Podendo, então, chover rápido no período da tarde e da noite. E amanhã, quarta-feira, ainda tem chuva aqui em Três Lagoas e região, viu, gente? Então vamos conferir aqui no nosso painel a previsão para amanhã em Três Lagoas e região. Começando aqui, então, quarta-feira Três Lagoas terá a máxima de 32 graus, Brasilândia 32 graus e Água Clara 35 graus. Lembrando que no período da tarde e da noite é que pode chover a qualquer momento, viu? Vamos para a parecida do tabuado agora, saber como que fica o tempo lá. Se tem mais chuva, tem mais chuva para a parecida. Máxima de 29 graus, Paranaíba tem 30 graus, Inocência 30 graus. Pois é, gente, esse clima, né, essa chuva fica aqui até quinta-feira. E aí, Israel, preparado para toda essa chuva? E aí, Israel, preparado para a parecida.